No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, oito de agosto de dois mil e dezoito. Neste mesmo dia, mil oitocentos e sessenta e quatro, a cento e cinquenta e quatro anos, era criada a Cruz Vermelha. E neste mesmo dia, em mil novecentos e oitenta e nove, a vinte e nove anos, era instituída no estado do Rio de Janeiro a medalha Tiradentes, destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública. E estes são os destaques desta terça-feira. Governo do Rio de Janeiro vai gastar quase dez milhões de reais com a escolta de documento do Detran. Tribunal de Contas do Estado do Rio nega pedido para suspender concessões de linhas do Metro Rio. Câmara dos Deputados aprova duas medidas provisórias, negociadas durante a greve dos caminhoneiros. Tribunal Superior Eleitoral começa a convocar dois milhões de mesários. Bangladesh quer enviar cem mil rogue-wands para a ilha deserta. Incêndio florestal segue para o sul de Portugal e ameaça cidades turísticas. Grande Jornal Rio Notícias. O prefeito Marcelo Crivelli e o governador do Rio Luiz Fernando Pesão assinaram nesta terça-feira no Palácio da Cidade um convênio para a revitalização da Central do Brasil. O projeto prevê a transformação da estação mais famosa do país em um terminal multimodal e reurbanização da região, integrando a Central a espaços como o Palácio Duque de Caxias. A revitalização está incluída no acordo de cooperação técnica já firmado pela Secretaria de Estado de Transportes e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Segundo pesquisa sobre o perfil dos usuários da região, 66% circulam mais de quatro dias por semana e 68% usam o comércio e os serviços da estação. Com nove dias para o início oficial na campanha nas ruas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já registrou 1.112 denúncias de propagandas irregulares divulgadas por candidatos em todo o Estado. O levantamento foi realizado a partir de janeiro pelas redes sociais do órgão e o diz que denuncia e mostra uma média de 158 notificações mensais. Os dados do órgão não identificam quais foram os políticos que estão sendo investigados pela coordenação de fiscalização da propaganda eleitoral e nem os cargos que eles vão disputar em 7 de outubro. O governo estadual vai contratar por R$ 9.999.706,20 uma empresa privada para fazer a escolta de documentos do Detran pelo prazo de um ano. A convocação foi publicada no diário oficial e se refere à coleta e entrega diária de malotes de documentos de segurança com motorista e vigilante armado para o Detran. O departamento informou que não registrou nenhuma tentativa de assalto na última década e atribui o fato à aquisição da escolta no período. O órgão alega que a segurança armada é necessária para garantir que documentos não sejam clonados ou falsificados durante a locomoção pelos 92 municípios do Rio. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido do Ministério Público de Contas que solicitava a suspensão das concessões de todas as linhas do metrô fluminense. Na representação, os procuradores alegavam superfaturamento de R$ 2,3 bilhões na linha número 4 e dificuldade de calcular o valor justo da tarifa com base no lucro da concessionária, já que os documentos que baseiam este cálculo sumiram. De acordo com o Tribunal, já existem processos em andamento, analisando as mesmas questões. Em nota, o metrô do Rio informou que é a concessionária das linhas 1 e 2 do Sistema Metropolitano do Rio de Janeiro desde o ano de 1998 e que está em dia com as suas obrigações. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O estado do Neste Rio em Copacabana recebe no dia 14 de agosto a exposição Sand in the Clowns da artista plástica e publicitária Marcia Lana. Esta é a terceira mostra individual de Marcia e conta com a participação de seus filhos que também são inteirados no meio artístico. A exposição traz uma temática circense com 15 telas de cores e pinceladas fortes, marca registrada da artista. O espaço Nete Rio fica na rua Siqueira Campos, número 143, em Copacabana. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão o projeto de lei que cria a política estadual de promoção, salvaguarda, fomenta e incentivo ao samba fluminense. O objetivo é valorizar a memória, promover e resgatar a cultura de novas formas de pensar o gênero musical. A aprovação do projeto atende a um antigo pedido de movimentos de adeptos desse gênero, tanto integrantes de escolas de samba quanto das tradicionais rodas de samba que se espalham por alguns bairros da cidade. O Sesc Tijuca oferece no dia 26 de agosto a oficina para maquiagem cinematográfica gratuitamente. O objetivo do curso é ensinar as técnicas mais atuais de maquiagem profissional para o cinema e efeitos especiais. A atividade é integrante da programação do projeto A Palavra Líquida. A aula acontece de 10 da manhã ao meio-dia e tem classificação indicativa de 14 anos. O Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539. A Primavera dos Museus está programada para acontecer entre os dias 17 e 23 de setembro de 2018. Museus e outras instituições culturais vão poder se inscrever para participar dessa ação até esta quinta-feira no site eventos.museus.gov.br. O tema desta temporada é Celebrando a Educação em Museus. A escolha coloca em foco a função do museu, que é contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento e para o valor do patrimônio cultural. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 92%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Agora, na Ilha do Governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A universalização do saneamento básico no Brasil geraria uma economia anual de R$ 1,4 bilhão em recursos gastos na área de saúde para tratar doenças provenientes da falta de coleta de esgoto e do fornecimento de água sem qualidade à população. O dado faz parte do panorama do setor de saneamento apresentado no Sétimo Encontro Nacional das Águas na cidade de São Paulo. De acordo com o levantamento dos 5.570 municípios brasileiros, apenas cerca de 1.600 possuem ao menos uma estação de tratamento de esgoto. São aproximadamente 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e mais de 35 milhões sem receber água potável. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron, disse que o Planalto possui consciência da responsabilidade, inclusive humanitária, e avisou que o país vai manter a fronteira aberta com a Venezuela. Após declarar que o governo federal está tomando diversas atitudes para minimizar a questão, Maron reconheceu que existe um sério problema em Roraima, mas avisou que o governo federal não vai optar pela maneira mais fácil de reduzir os impactos da entrada de venezuelanos no norte do país, que seria o fechamento da fronteira. O governo federal tem recebido uma série de críticas do governo local por conta do caos que se instalou no estado após a chegada dos venezuelanos. A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias relacionadas ao acordo do governo federal, que encerrou a paralisação nacional de 11 dias dos caminhoneiros em maio passado. Elas fazem parte de um conjunto de três MPs assinadas por Michel Temer no final de maio, na tentativa de atender algumas demandas dos caminhoneiros. A primeira medida a ser aprovada determina a Companhia Nacional de Abastecimento ou percentual mínimo de 30% na contratação de frete de transportadores autônomos. Já a outra medida garante isenção de pedágio para o terceiro eixo suspenso. As duas propostas seguem para a votação no Senado. Cerca de 2 milhões de brasileiros vão ser convocados até o final do dia pelo Tribunal Superior Eleitoral para trabalharem como mesários nas eleições de outubro. Podem ser convocados todos os eleitores maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Federal, menos aqueles que são candidatos ou são parentes consanguíneos e, por afinidade, até segundo grau deles. Dentre as tarefas do mesário estão compor as mesas de votos e justificativas, receber os eleitores, coletar assinaturas e impressões digitais, fiscalizar as eleições e outras tarefas de logística e organização. Aqueles cidadãos que trabalharem como mesários têm direito à dispensa do serviço pelo dobro de dias e ao desempate em concursos da Justiça Eleitoral. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, esta semana a sonda chamada Curiosity completou 6 anos. O robô foi enviado pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, para cumprir missão exploratória do planeta Marte. No dia 5 de agosto de 2002, foi quando o rover, como é chamado um veículo espacial, iniciou a missão que transformou os conhecimentos da superfície marciana, mostrando um planeta que pode ter hospedado vida e que talvez ainda possa hospedá-la. O veículo localizou desertos de areia parecidos com os do planeta Terra, encontrou boro e moléculas orgânicas que alimentam a esperança de encontrar formas de vida em Marte. O aplicativo, feito especialmente para a realização de históricos, que tem duração de 24 horas, o Snapchat, já teve uma perda de 2% de seus usuários ativos apenas nos últimos 3 meses, passando de R$ 199 milhões para R$ 188 milhões de contas. Esse fenômeno tem acontecido após a empresa ter feito mudanças em seu layout, que não agradou aos olhos de seus consumidores. O sistema operacional Android lançou sua nova atualização, o Android 9 Pie, e junto a ele o Google não só alterou a aparência de alguns emojis, como trouxe novidades. O sistema operacional traz um novo visual para alguns animais e alimentos, e também para as carinhas de frio, apaixonado e doente. E pela primeira vez, o Android Pie traz imagens inéditas que representam pessoas ruivas e com cabelos encaracolados. No entanto, apenas os donos de smartphones da linha Pixel, fabricados pela Google, podem instalar a versão 9 e desfrutar dos novos emojis. Já uma equipe de pesquisadores, por meio de um artigo publicado na revista Nature, alertam para um colapso da biodiversidade do planeta Terra. Os estudos destacam a necessidade de ações urgentes para recuperar e proteger as áreas vitais. Os cientistas do Museu Paranaense, Emílio Goeldi, integram a equipe multidisciplinar que estuda o futuro dos ecossistemas tropicais. O artigo mostra que, em todos os ambientes tropicais, muitas espécies são ameaçadas duplamente por pressões humanas. Os trópicos ocupam apenas 40% do planeta e abrigam mais de 3 quartos de todas as espécies, incluindo quase todos os corais de águas rasas e mais de 90% das aves existentes. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7498 para a compra, R$ 13,7510 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3472 para a compra e R$ 4,3492 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de julho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51% e a Bovespa opera em alta de 0,4%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um problema de segurança levou à evacuação de parte do aeroporto de Frankfurt nesta terça-feira. A polícia anunciou uma operação no local, afirmando que ao menos uma pessoa havia ingressado na área restrita de embarque, sem passar pelos devidos controles de segurança. Os embarques foram interrompidos por volta das 11h30, no horário local, e as áreas restritas de embarque do segundo e do terceiro andar da ala A, do terminal 1, foram evacuadas. A polícia confirmou que quatro membros de uma família francesa haviam ingressado na área de segurança sem autorização. Um ex-chefe policial municipal na Venezuela e ativista antigoverno diz ter ajudado a organizar uma operação para lançar drones armados sobre um comício militar no sábado, que o presidente Nicolás Maduro chamou de uma tentativa de assassinato. O ativista Salvador Iluquese já foi preso anteriormente por seu papel em protestos passados e informou que tinha orquestrado o ataque com uma associação de militantes anti-maduro, conhecidos na Venezuela como a Resistência. Autoridades venezuelanas prenderam seis pessoas durante o fim de semana, incluindo um suspeito que havia sido detido por protestos em 2014 e o outro procurado por envolvimento em um ataque em 2017 contra uma base militar. Em busca de uma solução para enfrentar o número crescente de refugiados, o governo de Bangladesh pretende transferir em setembro uma parte dos cerca de um milhão de rohingyas para Banzar Char, uma ilha situada na costa do país atingida com frequência por inundações. O projeto está recebendo críticas de ONGs e das Nações Unidas e a imprensa mundial classifica o projeto como controverso. Para as ONGs, essa transferência visando os muçulmanos de Mianmar à antiga Birmânia, forçados ao exílio em países vizinhos para fugir da repressão, os isolam ainda mais. Sem contar que o risco da ilha desaparecer do mapa é real. O governo de Portugal transferiu o comando dos serviços de emergência que combatem um grande incêndio no Algarve, região do sul do país, para a esfera federal nesta terça-feira, quando o fogo rumou para o sul, na direção de cidades turísticas litorâneas populares. Esse incêndio começou em florestas de eucaliptos e pinheiros nas colinas, mas agora segue firme para o litoral, onde milhares de turistas estrangeiros e locais passam férias todos os anos. A fumaça estava engrossando na costa e a chama se aproximando da cidade de Silves, 10 quilômetros do território adentro, onde um morador disse que estava nevando cinzas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Banco do Brasil e Caixa antecipam cotas do PIS-PASEP para correntistas e a repórter Andressa Ribeiro tem mais informações. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal irão liberar nesta quarta-feira as cotas do PIS-PASEP para seus correntistas e poupadores. O benefício não tem limite de idade e será repassado às pessoas que trabalharam entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O depósito será feito automaticamente, sem necessidade de o cotista se dirigir até uma agência. Para trabalhadores da iniciativa privada, beneficiados pelo PIS, o repasse será feito pela Caixa. Para saber se tem direito ao dinheiro, basta consultar o site www.caixa.gov.br.cotaspis. Já os servidores públicos, com direito às cotas do PASEP, receberão pelo Banco do Brasil. A consulta para saber se tem direito ou não pode ser feita pela página www.bb.com.br.pasep. A liberação dos recursos ocorreu após a sanção da lei e a assinatura de decreto do presidente Michel Temer, que regulamentou os saques das contas inativas dos fundos dos programas PIS-PASEP para todas as pessoas que tenham direito ao benefício. Para quem não é correntista dos bancos, os saques serão liberados entre 14 de agosto e 28 de setembro. Reportagem Andressa Ribeiro. E o Google pode voltar à China após oito anos. Mais informações com a repórter Larissa Lagu. O Diário do Povo, o principal jornal chinês, publicou um editorial alegando que o Google quer voltar ao mercado da China e que a empresa será bem-vinda, desde que cumpra com as leis do país. De acordo com o jornal, que é órgão oficial do Partido Comunista da China, o país está muito mais aberto agora do que oito anos atrás, quando o Google foi bloqueado em todo o território por não respeitar as leis. Para voltar ao país, o Google está planejando relançar seu motor de busca com resultados censurados, como mandam as autoridades chinesas. O governo chinês acredita que o ciberespaço deve ser regulado por leis e regulações nacionais e que não será permitido que a internet fique cheia de pornografia, violência, mensagens subversivas, separatismo étnico, extremismo religioso, elementos racistas e terrorismo. Com os requisitos colocados pelas autoridades chinesas, a decisão agora está nas mãos da empresa Google, que pode ganhar o mercado chinês, desde que respeite as leis nacionais. Reportagem Larissa Lago. Projeção estima a safra de 300 milhões de toneladas de grãos em 10 anos. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Mais de 300 milhões de toneladas. Essa é a projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Produção de Grãos no Brasil para os próximos 10 anos, o que representa um salto de 30% em relação ao ano passado. Salto também na produção de carnes. Segundo o Ministério, a projeção para o BN de 2027 e 2028 é de cerca de 34 milhões de toneladas de carne entre bovinas, suína e de frango. Os dados foram apresentados no estudo de projeções do agronegócio Brasil 2017-18 a 2027 e 2028. Entre os principais motivos que alavancariam essa produção está a expansão das áreas plantadas, saindo dos 75 milhões de hectares, atualmente, para 85 milhões de hectares nos próximos 10 anos, de todas as culturas de um modo geral. Na questão dos grãos, a variação na área do cultivo será de 14,9%, algo em torno de 71 milhões daqui a 10 anos. O aumento na produtividade com o auxílio das tecnologias é outro ponto analisado pelo levantamento como fundamental para o salto. Já nas carnes, os maiores crescimentos, segundo a projeção, seria na suína e no frango, seguida da carne bovina. No país, entre as regiões que devem apresentar os maiores aumentos, está o Centro-Oeste puxando, principalmente, a produção de grãos. Esses aumentos, de acordo com o relatório apresentado, resultarão em um aumento de 37 milhões de toneladas de grãos exportados a mais do que o que se espera para 2018, atingindo 139 milhões de toneladas. A soja e o milho devem ser os principais produtos a puxar esse salto. O principal destino, de acordo com a projeção publicada, será a China, que deve ficar com 70% desse volume. A exportação de carnes deve atingir 8,8 milhões de toneladas, mais de 2 milhões de toneladas do que há atualmente. Reportagem Rafael Costa Conselho Nacional de Justiça organiza e fiscaliza a proteção à mulher em 27 estados. Mais detalhes com o repórter Stony Jr. Entre janeiro e maio de 2018, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, se reuniu com representantes das coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica e familiar de 26 unidades da federação. A ação abrangeu também a visita a 15 juizados de violência doméstica e familiar e a duas casas da mulher. Os encontros realizados representam um trabalho inédito, feito pelo Conselho de Verificação das Condições de Atuação dessas Unidades Judiciárias Especializadas no Recebimento e Processamento de Causas Cíveis e Criminais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. As reuniões foram feitas pela juíza auxiliar da presidência do CNJ, André Mara dos Santos. Em uma atuação simultânea, as visitas feitas às unidades penitenciárias femininas do país para a montagem do primeiro cadastro nacional de presas grávidas e lactantes. A Portaria 15, de 2017, instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra o sexo feminino. Entre essas diretrizes, a Portaria define que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão dispor em sua estrutura organizacional de coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar como órgãos permanentes. As coordenadorias do Pará e do Sergipe têm, por sua vez, buscado uma classificação específica da violência contra a mulher no escopo mais abrangente da violência doméstica. Nesse sentido, pediram que o CNJ avalie a possibilidade de alteração das tabelas processuais unificadas. Estabelece códigos de movimentação e de classificação dos processos para adequação dos crimes de violência doméstica específicos de gênero. Com informações do Conselho Nacional de Justiça, reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano diz Emir Osmar Salles. Flamengo inicia sua caminhada nas oitavas da Libertadores, Adriano. Exatamente, Cláudio Soares, uma ótima manhã para você. Ótima manhã, Vânia. Olá, tudo bom? Boa tarde, né? Um dia meio tarde, né? Exatamente. Um dia meio tarde. Vamos ao que interessa aqui, a bola rolando. Vamos ter hoje o primeiro jogo das oitavas da Libertadores, como o Soares acabou de adiantar. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, que a tendência é de ter casa cheia. E é um primeiro grande confronto que, enfim, o Flamengo consegue passar por lá de casinha. Saindo da casa da primeira fase, que o clube tinha caído nas últimas três oportunidades. Avançando para a segunda fase e vai ter, logo pela frente, o seu algoz na Copa do Brasil. O Thiago Neves só deu uma entrevista recentemente, falando que tem que tomar muito cuidado com o Flamengo. Porque aquele time que perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro em 2010 é totalmente diferente. E que eles, com certeza, vão estar na linguagem futebolística mordidos. Que é ressentidos com essa derrota. Querendo uma revanche. Querendo uma espécie de revanche com o Cruzeiro. O que espera desse confronto, hein, Mirosmar? E só para continuar, né? O Cruzeiro e o Flamengo mantém o mesmo formato da Copa do Brasil, né? Tipo, primeiro jogo no Maracanã e segundo no Mineirão. E se o Flamengo passou em segundo lugar, dava para ser primeiro na fase de grupos. Não passou primeiro por bobeira dele mesmo. E acabou que no sorteio a probabilidade de pegar o Brasileiro era muito grande. E isso aconteceu de fato. Cruzeiro, que foi bem na fase de grupos. Estava no grupo do Vasco, né? Foi o grupo 5. Isso, verdade. E o Flamengo, em si, tem a ausência do Paquetá, que vai ser muito fundamental na hora do jogo. Porque ele vem fazendo parte de 63% dos ataques do Flamengo. Ou seja, dando assistência, fazendo gol, ele é muito fundamental. E ele joga várias posições no campo. Ou seja, vai precisar saber se readequar a isso. E é um jogo perigoso. O Flamengo não pode, por nada, tomar gol em casa, né? Exato. Em algumas perguntas que pairam no ar por parte dos torcedores rubro-jegos, é que em relação ao Vitinho. O Vitinho que tudo indica que ele começa no banco de reservas no jogo desta noite. Já que ele está ainda nesse processo de readaptação. Já foi titular no jogo contra o Grêmio. Entrou também contra o mesmo Grêmio pela Copa do Brasil. Terceiro jogo dele, né? E também o Uribe assume as funções do Guerreiro. Eu vou acertar o Guerreiro para a gente conversar sobre a situação dele. O Cláudio Ferreira estava comentando comigo aqui nos bastidores no Manahil. E eu não tinha prestado atenção. E até mais tarde eu fui observar o noticiário. Que o Guerreiro está seguindo no Flamengo o mesmo caminho que ele seguiu com o Corinthians. Saindo pela porta dos fundos. Mais uma vez, por questões contratuais. Que ambas as equipes não quiseram entrar de acordo. E o Guerreiro está saindo dessa mesma maneira. Então o Internacional, que tudo indica, deve haver uma proposta. O Inter passou na frente, né? Que era o Inter e o Santos, né? Que estavam interessados. Exato. O Santos até persistiu de um atacante uruguai, o Marco Rubens. Se eu não me engano. Acho que é o Argentino, se eu não me falo na memória. E o Flamengo, o Internacional tem que estar atento em relação a isso. Porque o Guerreiro, você citou até aqui, que não é mais um jogador jovem. É um cara de 34 anos. Será que vai tudo isso mesmo? E tem que garantir se vai jogar o resto da temporada, né? Porque ele está com a suspensão indeferida ainda. Pode ser suspenso pelo doping, que aconteceu na seleção peruana, nas eminações da Copa. Está sob júdice, podemos dizer assim. Está naquela dúvida. Estão os pontos de interrogações, né? Não foram respondidos todas as questões. Então ele só teve um alvará especial para jogar a Copa do Mundo. Mas pode voltar a ser suspenso. Então é perigoso. O Flamengo, ele não vai deixar saudade. Ele fez menos gols com o Hernani Brocador. E o Hernani Brocador ganhou pelo menos uma Copa do Brasil com o Flamengo. Verdade. Ele nem isso. Ele foi vice-capitada da Copa do Brasil e ganhou um estadual, onde ele fez o gol do título contra o Fluminense. Mas convenhamos que é muito pouco para a situação atual do Flamengo. Exato. Em relação ao time que o Flamengo vai acampar esta noite, o Flamengo vai com o Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte e Renê, Coedjar, Jean Lucas, no lugar do Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro. Lá na frente, Marlos Moreno e Uribe. Tudo indica que o Flamengo vai mudar um pouquinho a sua característica. O Maurício Barbieri sabe que o Cruzeiro é um time perigosíssimo. Mas ele tem usado até. Então, eu acredito até que o Cruzeiro, assim como o São Paulo, o Mano Menezes vem colocando isso também na equipe mineira, porque ele não vai ter a obrigação de ir para o ataque. Porque ele sabe que ele tem um jogo de volta no Mineirão. E dependendo da brecha que o Flamengo der no sistema defensivo, ele vai conseguir matar esse jogo já aqui no Maracanã. Você falou tudo. O Flamengo tem que tomar cuidado desse jogo, igual como foi com o São Paulo no Brasileirão. Porque no Brasileirão o Flamengo teve um jogo má prévia. E acabou perdendo aquele jogo, né? Que acabou também se tornando importante para essa mudança de liderança no Brasileiro. Isso. Então, ter paciência. Porque o Flamengo no jogo contra o São Paulo, por exemplo, não teve paciência com a bola. Queria mesmo que entregar para o adversário toda hora e estava perdendo, se irritando muito com catimba, arbitragem marcando decisões contra o Flamengo. O Flamengo perdeu, ó, passei esse íon, fala com o árbitro e tal. O Flamengo tem que estar calmo. Não é nervoso e afobado. E se levar também para a torcida porque é extremamente comum o torcedor querer logo o gol. Então, começar a pressionar. Essa pressão, digamos assim, nesses casos, não tem que entrar na cabeça dos jogadores. Esse é o meu ponto de vista. E eu falei a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro que poupou também alguns jogadores no último domingo, quando empatou diante do Vitória. O técnico Mano Menezes não vai ter o Lucas Romero, que está suspenso. E o Arrascaeta, Thiago Neves e o Barcos, que não jogaram contra a equipe do Vitória lá no Bardão, entram na equipe titular. Então, o Cruzeiro tem os jogadores experientes e descansados também, que é o principal. E o Flamengo tem que tomar muito cuidado, principalmente com o Arrascaeta, que mostrou aqui na final da Copa do Brasil, que é um jogador perigosíssimo. Correto. O Cruzeiro não está à toa nessa fase de final, como o Flamengo. E em comparação, os dois, o Cruzeiro está meio que testando sobre o Brasileirão. Ele não está nem levando tanto a sério o Brasileirão. É tanto uma crítica que a maioria das pessoas estão fazendo o Cruzeiro e o Palmeiras, que eles estão meio que largando de mão. Já falta ainda 32 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. 32 não, 22. E eles já meio que estão largando de mão o torneio, pensando no mata-mata. E se o Flamengo tem que estar calmo. Não pode também entrar muito na onda da torcida, porque tem dois jogos. Afinal de contas, vai ter um segundo jogo em Minas Gerais. Isso. Vamos sair então do Flamengo. Vamos falar um pouco do Vasco, que também tem uma outra decisão. Acho até um pouquinho mais complicado em relação ao Flamengo. Já amanhã, às 7h30 da noite, quando o Vasco vai enfrentar a LDU. É o segundo jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. O primeiro confronto. A equipe equatoriana venceu pelo placar de 3x1. O Vasco tem que fazer pelo menos 2x0 para avançar. E não tomar gols. E não tomar gols. Mas o técnico Jorginho tem um porém. Ele não vai poder contar com muitos dos jogadores que chegaram recentemente. Que é o caso do Vinícius Araújo. Que, aliás, faz até uma correção, porque a semana passada eu falei Vinícius Jorginho. Não, é Vinícius Araújo. E também do Leandro Castan. Então a tendência é que o Andrés Rios continue na equipe titular, como camisa 9. E também tem uma dúvida no sistema defensivo de quem vai ser o companheiro do Breno. Ou se vai ser o Henriquez ou o Ricardo Graça. Ambos atuaram contra o São Paulo. Agora fica a definir quem vai ser o... É isso que eu ia falar. O menos ruim daqueles dois para fazer a companhia ao Breno nesse jogo tão importante contra a LDU. Sinceramente, vou falar uma frase de Chiquinha do Chaves. Sim. Da empate de zero, vai para a prorrogação e pênalti se continua no zero. Meu Deus do céu. A situação está crítica para o baixo da gama. Vamos falar então do Fluminense. O Fluminense que segue se preparando para o Campeonato Brasileiro só entra em campo na segunda-feira contra o Internacional no Maracanã. Ontem, a diretoria Tricolor anunciou a contratação de mais um zagueiro para repor a saída do Renato Chaves. É Paulo Ricardo, não é o cantor. Que é torcedor do Fluminense. Apesar de ser Tricolor, não é o cantor Paulo Ricardo. É um jovem jogador que foi revelado pelo Santos. Atuou nas categorias de base da seleção brasileira e estava atualmente no futebol suíço. E ele chega por empréstimo até o final da temporada para tentar ajudar pelo menos um pouquinho nesse problema, nesse quebra-cabeça que o técnico Marcelo Oliveira tem que encarar. Olha, o Fluminense está sabendo garimpar muito bem nas contratações. É sempre um perfil padrão. Que é jogadores jovens, que são considerados promessas que passam por divisões de base da seleção brasileira. E de outros clubes, assim como Santos ou, por exemplo, São Paulo, que são referências na categoria de base. O Fluminense está sabendo garimpar muito bem. E sem contar também que eu estava lendo uma reportagem no portal UOL, de que o diretor-geral de futebol do Fluminense, o Paulo Angione, ele tem a intenção de elevar para 50% o número de jogadores formados em Xerém e quer fazer apenas contratações pontuais. Quer fazer não, ele tem que fazer só contratações pontuais porque a situação do Fluminense não é das melhores em relação a dinheiro. Na verdade, não é um querer dele, não é um desejo, é uma forçação. Financeiramente o Fluminense não está com bala para conseguir fazer isso. Exatamente. Então amanhã a gente volta, né, Mirosmar, falando sobre, repercutindo a primeira partida das oitavas da Libertadores e falando de Copa Sul-Americana também, fechou? Correto. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governo do Rio de Janeiro vai gastar quase 10 milhões de reais com a escolta de documentos do Detran. Tribunal de Contas do Estado do Rio nega pedido para suspender concessões e linhas dos metrô Rio. Câmara dos Deputados aprova duas medidas provisórias negociadas durante a greve dos caminhoneiros. Tribunal Superior Eleitoral começa a convocar 2 milhões de mesários. Bangladesh quer enviar 100 mil rohingyas para a ilha deserta. Incêndio florestal segue para o sul de Portugal e ameaça cidades turísticas. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Andressa Ribeiro. Larissa Lago. Rafael Costa. Estorne Júnior. Miros Marçales. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.